Nós estamos acompanhando toda a movimentação nesse dia de votação aqui em Patos, em região. E eu vou conversar agora com o juiz eleitoral João Lucas, que é da 65ª Zona Eleitoral, que vai falar pra gente como é que foi esse dia de votação, que já está quase finalizando. A votação encerra agora às 5 da tarde. Doutor João, o que o senhor pode falar desses municípios que compreendem a 65ª Zona Eleitoral, nesse dia de eleição, como é que foi? Teve urnas, tiveram problemas, tiveram que ser trocadas, ou foi tudo dentro da tranquilidade, normalidade? Perfeito. Primeiramente, boa tarde. Graças a Deus, tudo na mais absoluta tranquilidade e normalidade. Na nossa Zona Eleitoral, todas as urnas funcionaram perfeitamente. Para não dizer perfeito, algumas unidades tiveram que ser reiniciadas, mas não houve necessidade de nenhuma troca. De modo que as eleições, graças a Deus, estão transcorrendo da forma mais tranquila possível. Praticamente nenhuma ocorrência. Nós estivemos presentes nos colégios, nas sessões eleitorais. Falamos com os mesários, os presidentes de mesa, e nos foi relatado que tudo muito tranquilo. A questão do uso do celular não foi problema na nossa Zona Eleitoral, graças a Deus. Então, é isso. Nós temos apenas a agradecer o eleitor da nossa Zona Eleitoral pela educação, pela cordialidade com que desenvolveram os trabalhos de hoje. Aqui em Patos, doutor João, foi registrado em várias sessões, muitas filas. Na 65ª Zona Eleitoral, essa situação se repetiu? Acompanhou esse movimento aqui de Patos? De fato, foi pontual. Em algumas sessões, realmente, nós registramos filas. Exatamente agora, no final da votação, já temos notícia que, por exemplo, em Santa Terezinha, no maior colégio, nós temos uma situação de filas. E já está sendo devidamente organizado e controlado. É importante destacar que, apesar das filas, a eleição vai até às 5 da tarde. Quem chegar até às 5 receberá uma ficha e será autorizado o seu voto. Nós só encerramos aquelas sessões quando todos os eleitores que estiverem presentes até às 5 votarem. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui, trabalhamos com motocicletas zeradas, de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas, com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto. Além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.